Quero estar contigo, mas não diz que não Cabeça está fervendo, tem meu coração A distância me consome, acho sobre pressão Quando fico sem ti, fico sem noção Mas eu quero estar contigo, quero ser pra ti mais que o amigo Penso como ser o meu abrigo, sem pico, me iria gostar Só quero ficar no teu lado, nos dois abraçados E nos amando De conchinha, bebo contigo, quero passar o meu dia Quero sentir o teu calor, beijo o teu lábio, tanto quero Quero estar contigo, eis o meu abrigo Senti bem como o perigo Por muito tempo eu andei à espera do amor E sem perceber que tu tá mais aqui Baby, me lo que estes, eis o seu beijo E se to com o louco, me deixa lá no space Todo o que mais quero é tocar, eis o seu beijo Lá, 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 Da Xeringa Produções, a melhor blog de Lubito